E entre o fim deste mês e o começo de junho, mais de 31 bilhões de reais vão ser injetados na economia. Este valor é a soma da antecipação do 13º do INSS e o primeiro lote de restituição do imposto de renda. E com mais dinheiro no bolso, a tendência é o aumento do consumo. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. Hoje o nosso tema é a entrada de novos recursos na economia. O governo federal resolveu antecipar o pagamento do 13º para aposentados e pensionistas no valor estimado em 25,3 bilhões de reais. Esse valor vai beneficiar cerca de 31 milhões de pessoas. Além disso, o governo também resolveu antecipar a restituição do imposto de renda no valor estimado em 6 bilhões de reais, que beneficiará algo em torno de 3 milhões e meio de pessoas. Assim, no total, teremos um universo de 34 milhões e meio a 35 milhões de pessoas que serão beneficiadas com essa antecipação no valor de 31 bilhões de reais. Todo o propósito dessas antecipações é estimular a economia, que já está bastante, inclusive, estimulada. Lembrando que as expectativas de crescimento para este ano, entre os agentes econômicos, ela subiu de 3,2% para 13,5% até o final do ano. E também é interessante destacar que esses números, eles são consistentes com recentes pesquisas que foram feitas pela Fundação Getúlio Vargas, segundo a qual o índice de confiança do consumidor na economia, de um modo geral, cresceu 3,7 pontos em maio. E, além disso, que é um dado também interessante e convergente, isso é similar e também bastante semelhante ao resultado obtido com os empresários, quando, numa pesquisa entre empresários da área industrial, houve um aumento de 4,8 pontos na confiança da economia no mês de maio. Obrigado. Obrigado.